Se de sua conexão está garantida para navegar nas redes sociais, fazer downloads e ver filmes e séries sem travar. Assine hoje mesmo por apenas 55 reais, 100 mega de velocidade. Quer outra oferta arrasadora? Enquanto por aí você assina 150 mega por 69,90, aqui na CIDES 200 mega é apenas 70 reais por mês. Pode comparar. Conexão com preço que você pode pagar. É só na CIDES TV Internet. Este programa é livre para todos os públicos. No ar, o programa Magno de Castro na CIDES. Eita! Cessou ele! E o Magno de Castro chegou! Boa noite, boa noite! Carvalho e Currais Lobos, a Carir, Rio Grande do Norte. Aqui, ó! Ele, 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 ele! Dá-lhe! Aqui, ó! Aqui, ó! Treme César! Treme César! A técnica! O Papai Masili e o nosso monstro sonoro! É rrrrr... Virou, virou, virou! Eu convido ele, Marcelo Fuleiragem, diretamente de Natal. Eu convido o grupo de dança diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Chamas Dance. Eu convido diretamente de Natal, Silvio Santos. Direto de burrais novos, o cantor, o artista da terra, Gil Derson. Tá tudo lindo e elegante, liga. Deu um close aqui no Silvio Santos, diretamente da Zona Norte de Natal. O nome dele é Alisson Amorim. O artista da terra, Gil Derson Bezerra, que vai cantar, vai soltar sua voz dentro de estantes. E aqui ele, né, o humorista, repórter, o homem é mil e um em utilidade, viu? Marcelo Fuleiragem. Dá um close na elegância. E aqui, né, temos o grupo de dança. Olha só, Chamas Dance de Natal. Dança, meninas. Dança. Gente, olha, 998-97-0901, certo? Manda seu abraço, seu alô. Dentro de estantes, eu vou registrar o seu carinho, tá bom? Super oportunidade, né, o Magno de Castro na TV, que dá oportunidade para os artistas do Rio Grande do Morte. Eu vou aqui para um VT de oferecimentos, tá bom? E vamos conversar com esses talentosos artistas que vieram, né, da capital de Natal, certo? Temos também o artista Currais Novense, certo? Mas daqui a pouquinho, logo após, o nosso VT de oferecimento! Magno de Castro na TV, oferecimento, óticas gracinha, muito além dos olhos, restaurante sertanejo comida regional, cia do carro, peças e mecânica, rei do petisco, todo dia é dia, Marcelos Veículos, Lucas Mecânico, Buriquinho Películas, Tessi Artes Uniformes Profissionais, Oficina Mecânica Seu Zé, Lula Pneus, desde 1988 no mercado, Central Car, o seu carro novo de novo, Pizzaria Que Massa, Panificadora Eldorado, Branca Cabeleireira, há mais de 30 anos cuidando de você. Clínica e Laboratório CEMED, Doutora Cleide Barbosa e Doutor Roberto Barbosa de Macedo. Clínica e Laboratório CEMED, Eita! Eita! Chamas Dance! Recebendo esse grupo de dança diretamente de Natal. Quero conversar com a Josiele. Tudo bem, Josiele? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Faz algum tempo, é um projeto novo esse grupo de dança, nos fale. Não faz muito tempo, mas a gente se organizou, fez tudo completo e deu certo. Qual é o estilo musical que vocês estão sempre dançando nas redes sociais? Mais swingueira. Swingueira, certo. Essa é a Nielle. Nielle, não é isso? Deixa eu ficar aqui no meio de vocês, tá bom? Você é o... Berg. Berg. E a Janielle, é isso mesmo? Isso. Janielle, é isso mesmo. Quer dizer que o projeto é novo, mas vocês já dançam há algum tempo, não é isso? Isso, isso. Só dá uma afastadinha aqui pra enquadrar, né? Vem pra cá, vem pra cá. Tá legal, César Lima? Tá legal? Faz algum tempo já, né? Que vocês já dançam. E você é do bairro de Felipe Camarão. Felipe Camarão. Isso, representando o bairro de Felipe Camarão. Vamos demonstrar um pouco da música, da dança? Vamos sim. Certo? Daqui a pouquinho eu vou ter mais um bate-papo com eles, tá bom? Com vocês, Chamas Dance! Bora, Alisson. Jota, composição, estamos juntos. É nóis, parceiro. Esse é o movimento que ela fica maluca. Esse é o movimento que ela fica maluca. Já colocou as faixas pretas porque a pegada é bruta. Quando escuta esse solinho, ela faz coisas hábito. Vem, vem jogando a bunda. Vem, vem sentando o tchuca. Esse é o movimento que é pra tu ficar maluca. Vem, vem jogando a bunda. Vem, vem sentando o tchuca. Quando escuta esse solinho, ela faz coisas hábito. Vem, vem jogando a bunda. Vem, vem sentando o tchuca. Esse é o movimento que é pra tu ficar maluca. Vem, vem jogando a bunda. Vem, vem sentando o tchuca. Quando escuta esse solinho, ela faz coisas hábito. Esse som vai ficar na tua mente, tchuca Como é que são, WS e o Pisse Que solinho é esse, hein, DJ Shellzinho Esse é o novo hit, aquecimento do verão WS que lançou, e tchuca, presta atenção Olha o grave, o médico, o corneta Vem jogando a rabeta, vem jogando a rabeta Vem jogando a rabeta, joga pra mim, joga pra mim, DJ Vem jogando a rabeta, vem jogando a rabeta Que delícia é isso, ai que delícia Agora vem, 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 vem Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Vem jogando a rabeta, vem jogando a rabeta Vem jogando a rabeta, joga pra mim, joga pra mim Vem jogando a rabeta, vem jogando a rabeta Vem jogando a rabeta, vem jogando a rabeta Delícia! Delícia! Esse som vai ficar na tua mente Bacana demais, né? Muito feliz de estar recebendo vocês Aqui no Magno de Caixa, na TV Certo? 998-97-0901 Quero conversar aqui com ela, certo? Que eu prestigiei você dançando samba, né? E eu queria que você demonstrasse um pouquinho do samba Tá o som do samba aí, R, filho? Pra... Ela sambar aqui, né? E aí Eita, ela que esteve aí no carnaval, me fala um pouquinho como foi o seu carnaval, ouvi só suas demonstrações no Instagram. Foi ótimo, a gente foi para a Barra, tudo ótimo lá, dançou muito, dançamos em blocos, palcos, show de bola. Bacana demais, né gente? Daqui a pouquinho vamos estar divulgando aqui, portanto, os arrobas, né, para a galera que quiser conhecer mais, tá bom, já está aqui, certo? Os arrobas do grupo, certo? Chama-se-dance, entra lá, interaja, conheça mais sobre a musicalidade dançante do grupo. Mas agora vamos para a Bento Gás e Água, Anieri Masili! A Bento Gás e Água está em Currais Novos desde 2003, ofertando para os clientes qualidade, segurança e entrega rápida. Agradecemos a todos pela confiança depositada em nosso trabalho e na compra de seu gás de cozinha, ganha um lindo pano de prato. Fones oitenta e quatro, nove, nove, meia, três, oito, sete mil, nove, nove, meia, treze, zero, nove, nove, um, ou nove, nove, oito, nove, sete, zero, oito, quatro, oito. Vento Gás e Água, há duas décadas vendendo qualidade. Bacana demais, né, gente, falar dessa marca maravilhosa, né, que está presente no mercado, 20 anos, né, do comércio vendendo água de qualidade e aquele gás de cozinha ligou, chegou para o telefone que está na tela, certo? E, com certeza, nossa roupa, ó, Bento Gás e Água, segue nós no Instagram, certo? Bento Gás e Água é show, é top de verdade! Agora eu quero convidar ele, né, olha aí, gente, essa é a Josiele, certo? Que esteve no carnaval demonstrando o seu samba. Josiele! Que bacana, né? Esse vídeo que estava, né, no seu Instagram, você sambando aí no carnaval e foi maravilhoso, né, o carnaval. Você dançando nos trios também. Foi ótimo! Vamos demonstrar só mais um pouquinho, R, filho? A galera aqui ficou com gostinho do Quero Mais, não foi? Vocês concordam? Só um pouquinho para a galera, só para a galera, ah, se eu soubesse dançar o samba, ó. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! A grande Josiele chama as danças, né? Diretamente lá de Natal. A galera demonstrando a arte da dança, né? Da musicalidade. Mas eu quero convidar esse cara que é um figura, certo? Ele imita mais de 30 vozes dos famosos. Alisson Amorim. É que ele veio hoje. Silvio Santos. Silvio Santos. Oi! Ai, que coisa! Olha só! Olha só, mas que programa fantástico! Olha só, mas todo mundo sabe que eu não dou entrevista pra ninguém. Mas o Magno de Castro fez. Eu vim de São Paulo até aqui. Verdade. Que coisa! Silvio, é um prazer imenso. Você esteve em outras apresentações do Magno de Castro, certo? E hoje tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho do seu talento, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Magno de Castro da TV. Olha só, mas eu que agradeço a equipe do programa. Essa câmera aqui. A equipe do programa sensacional. Vou levar a metade pro SBT. Joseli, agora a dancinha do Silvio Santos foi diferente ali nos bastidores. Como é que foi a dancinha, hein? Olha só, mas é a dança do Siri. Você, abaixa o joelho, faz a garrinha do Siri, vai. Oi! Peraí, 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 peraí. Peraí, muita calma nessa hora. Você vai me ensinar agora, viu, Silvio? Vamos lá. Olha só, mas é muito fácil. Você, abaixa o joelho, faz a garra do Siri, vai pro lado. Oi! E pro outro. Que coisa! Mas faz tempo que eu não faço isso. Agora, né, vamos voltar para o Alisson Amorim. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui no programa do Magno de Castro, que a gente já tentou outras vezes. Verdade. E hoje, deu certo. Verdade, né? Aí me fala um pouquinho como surgiu esse trabalho, né, de fazer imitações, certo? Em que ano? Como foi que tudo aconteceu na sua vida? Desde muito novo, eu já imitava parentes, professores na escola. E aí, em 2014, eu comecei a tentar imitar. Em 2017, meus colegas disseram, cara, você já imita alguns parentes, professores? Por que não imitar algum famoso? E daí foi onde eu comecei realmente a estudar a imitação. E você imita, né, o Silvio Santos, que é... Sim. Acredito que é o... É o personagem-chefe. É o carro-chefe. Fala um pouquinho dos outros personagens. Tem a Aracy, cara, que é fantástica. A Aracy é aquela mulher que faz as propagandas televisivas? Olha, gente, o Ômega 3 Top Term faz bem pra pele, bem pro cabelo, gente, comprando agora, Magno. Olha, gente, idêntico, hein? Aracy dos produtos Top Term. Pode ficar à vontade aqui, viu? Hoje vai demonstrar aqui diversos. Eu fiz também, é o Paulo Henrique Amorim, né, grande repórter. Tem memória agora, né? É. Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte. Está começando mais um domingo espetacular. Olha, gente. E o Homer Simpson, Homer Simpson? Ah, pessoal, estou aqui no programa Magno de Castro. Eu não fui pro Bado Mou, porque esse programa está muito incrível. Gente, muito legal, né, o desenho do Simpson, certo? O cara imita direitinho, né? Nossa, ele falou aqui igual, viu, o cantor? E tem o... Você traz um personagem, né? O Manuel Gomes, que eu acho que foi que você estourou agora com o Manuel Gomes. O Manuel Gomes, cara, é uma figura e eu comecei a estudar ele há pouco tempo e é mais ou menos assim. Olá, meus amigos, eu estou aqui no programa Magno de Castro, que é muito legal. Essa mulher é muito vagabunda, mas é só a música, não é pra ser uma mulher de vagabunda, não. Cante só o trechinho de Maura. Cara, deixa eu ver se eu esqueci. O nome dela é Maura. O nome dela, eu não posso mais comprar, eu não posso mais passar naquele supermercado. Aonde ela trabalha, o mulher que machucou meu coração. E agora, qual personagem vai chegar agora, hein, para os telespectadores? Tem o ex-presidente. Quem? Tem o ex-presidente. Como é? Vamos lá. É, olha só no tocante, eu quero desejar para todos vocês uma boa noite. E estamos aqui com ele, Magno de Castro, que eu fiquei sabendo que vai se candidatar à presidência da República. Arrisadinha, arrisadinha, como é que é? Outro personagem, vamos lá. Ah, vocês querem entrar na minha casa? O Mickey, o Mickey. O Mickey, o Mickey, o Mickey, o Mickey, o Mickey, o Mickey, esse programa é muito maravilhoso. Pateta e Mickey, né? Rapaz, estou impressionado, né, com diversas, né, vamos dizer assim, homenagens para os artistas. Exato, exato. Certo, e o Alisson Amorim, para quem quiser desejar, vai seguir o trabalho dele no Instagram, arroba... É, mas você pode ir lá no arroba alissomamorim1.0. Eita, daqui a pouquinho vamos, né, convidar o Astro novamente para mostrar, né, diversas performances. Eita, daqui a pouquinho, hein? E vai ser incrível. Daqui a pouquinho você vai dançar a música do Marcelo Fuleirage aqui junto conosco, tá bom? Ah, mas essa música está fazendo muito sucesso. Você daqui a pouco vai ver o Marcelo Fuleirage. Vamos agora de Lava Rápido São José, é top, hein? Lava Rápido São José. A melhor lavagem vem a comprovar. Aqui é seu carro em primeiro lugar. Você conhece, pode confiar. Lava Rápido São José, vai te conquistar. No Lava Rápido São José, qualidade é nosso compromisso. É o seu Lava Rápido preferido. É o seu Lava Rápido preferido. Muito mais que um cliente, você é um amigo. É o seu Lava Rápido preferido. É o seu Lava Rápido preferido. Lava Rápido São José. Lava Rápido São José, top de verdade, né? Que dá um verdadeiro grau no seu veículo, na sua moto. Lavagem completa, lavagem simples. Buscamos e entregamos, é, na sua residência. Tá bom? Temos os melhores profissionais que dão verdadeiro talento. Lava Rápido São José, é show! Agora eu quero convidar ele, né? O artista da terra, ele que faz parte, né? Do forrozão Tá Danado de Bom de Corrais Novos. Gil de Sombezerra. Boa noite! Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aqui ao Magno de Caixa na TV. Agradeço o convite. Já foi tentado, né? Por causa de vezes. Até que fim eu vim. Sim, me fala um pouquinho, né? Sua trajetória na música, né? Como chegou também no forrozão do Sandrimar, né? Do Acordeon. Tá Danado de Bom? Inclusive, foi uma grande evolução pra mim, né? Eu vejo como uma grande evolução pra quem tava vindo na carreira da música há um certo tempo. E correndo atrás, as batalhas da vida, nunca me deixei cair por qualquer obstáculo. E tô correndo atrás e mais e mais. E a meta é gravar o DVD, se Deus quiser. Que bacana, né, gente? Olha, o contato do Gil de Sombezerra. É underline OF, contatos para shows, tá bom? Pra você quiser ligar, né? Deixar sua mensagem através do WhatsApp. Gil de Som, quero você cantando aqui, papai. O homem vai. Vamos embora. Certo? Olha, antes da gente ouvir aqui a demonstração da música, tem a logomarca aí da PV Vidros, tem? Daniela Masili. Gente, essa galera está fazendo um trabalho fantástico com o escritório em Currais Novos, certo? Com o escritório em Natal, né? E para você saber mais, telefone na tela, tá bom? Procure e fale conosco. PV Vidros, certo? É a solução, né? Portanto, aí para o serviço que você tem no seu sonho, no seu projeto, certo? Nós, com certeza, né? Faremos e realizamos, portanto, todas as obras, tanto de Currais Novos e na região Ceridó, como também na capital, tá bom? Então, PV Vidros é a solução. Ligue agora, 999998684, 999998684. Bruno, meu patrão, PV Vidros, é show! Só assim, ó, vamos curtir agora, certo? Ele, Gil de Sobecerra. Vamos embora. Vamos embora. Vai com calma aí, moça Eu acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no homem? Me conhece primeiro Eu não me sei no centro Mas é que lá no fundo o chico só já está quase ceder É que a minha vontade Você vai perder Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena É o Gil de Sobecerra Chama o Gil que ele vem Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas é que lá no fundo eu confesso que eu quase ceder Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Só quem tem os maiores toques da região Tem os menores preços pra oferecer pra você São mais de 200 modelos de piso 40 mil metros de estoque Venha pra uma de nossas quatro lojas E aproveite Não compre a peça do seu carro importado Ou 4x4 sem antes passar na Império dos Importados A Império dos Importados É uma loja especializada em carros 4x4 importados Trabalhamos com as marcas Mitsubishi, Toyota, Nissan, Kia, Jeep, Hyundai, Renault e muito mais E tudo isso aqui em Corrais Novos e na região Ceridó Temos um estoque grande e abastecido para te atender à pronta entrega E com entrega grátis para toda Corrais Novos Então não perde tempo e traga seu orçamento para Império dos Importados 84 994824000 Vem para Império Aprecie de uma comida saborosa na Churrascaria Santa Rita de Cássia Temos um cardápio variado todos os dias Self-Service e sobremesas Matriz Avenida Silvio Bezerra de Melo, número 438 E filial Avenida 13 de Maio, número 180 Churrascaria Santa Rita de Cássia O prazer está no sabor A Garcia Aço é o seu parceiro forte Trabalhamos com metalons, chapas, tubos industriais, cantoneiras, barras chatas e muito mais Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra aqui Garcia Aço, seu parceiro forte Nanai Costa, Parque Dourado Atenção motociclistas de Corrais Novos e região Chegou novidade na Campelo Motopeças Temos câmera de ar Vulcan, óleo mobil, bateria crawl Chegou também pneus para motos de 150 cilindradas E a novidade que acaba de chegar são os capacetes infantis da Protor Campelo Motopeças e Jadson Motos e serviços multimarcas Antes de mexer na originalidade do seu veículo Procure o verdadeiro martelinho de ouro Magic Remed Adriano Dantas Adriano Dantas Técnico com experiência internacional Na fábrica de lajes Construaço você encontra laje treliçada com bloco de cerâmica e exopor Malha pop, radies, colunas, grelhas, vigas, treliças, varões, arame recusido, soleiras, rufo, areia, brita, cimento, tijolos e telhas de cerâmica Também disponibiliza de aluguel de andaime, escoramento de ferro e betoneira Está localizada na Avenida Vivaldo Pereira Sobrinho, sem número, bairro Radir Pereira, Curras Novos, sentido Lagoa Nova O telefone de contato é o 849-946-6061 Fábrica de lajes Construaço, construindo os seus sonhos Como se explica a vida? Como se explica o amor? A gente sabe que o luto é um dos momentos mais delicados para quem fica Uma perda irreparável, uma dor incalculável Por isso que a Pax não é sobre o fim, mas sobre começos É sobre o amor que se manifesta, demonstra-se e expande-se Porque amor é cuidado Pax não é só sobre palavras É sobre demonstrar por gestos Porque nós, nós não somos um plano funeral Somos acolhimento, respeito e atenção em todos os momentos da sua vida Porque assim faz quem ama estar sempre ao seu lado Eita, estou de volta, hein? É a dancinha do Marcelo Fuleiragem aí, bem? Eita Só assim, galera É o hit do Marcelo Fuleiragem Chega a planeta Chega Marcelo, chega Marcelo Eita A dança do momento Tu ensina pra mim Olha Marcelo Fuleiragem, vem? Ensina pra mim Rolula no kawaii, sua dancinha do passinho A dança de milhões Ensina pra mim Assim, assim Dançando atrás de mim Olha a bomba no Tik Tok Sua dancinha do kawaii, sua dancinha do passinho E a 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 dancinha do passinho E bombou, 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 se bora o planeta, bombou. Bombou no TikTok e a docinha do facinho, a dança do momento ensina pra mim. Bolula no Kawaii, a docinha do facinho, bombou. Bacana demais, Marcelo Fulera. Bombou, bombou. Meu amigo, seja muito bem-vindo, né, diretamente de Natal para Corrais Novos. E pra todo o Rio Grande do Norte. Dá um close aqui. Cadê? Aqui? Não, vem pra cá, vai dar bastante pra ir pro câmera. É tu que eu vou dar trabalho. Olha, dá um close na elegância dele, Thales. Olha lá. Atenção, Rio Grande do Norte, atenção, Brasil. Veja o close. Hoje, hoje estávamos tomando aquele cafezinho. Aí para um cidadão e disse, rapaz, você não vende esse cabelo não, hein, Marcelo? Rapaz, depende. Não, eu dou 50 reais. Não, só vende por 500. Como é que foi essa história, hein? Rapaz, mas aí eu fiquei sorridente. Você diz assim, 500 reais é só esse topeto aqui, né? Foi, porque só tem quem... Isso aqui foi a pedida da raiz da Inglaterra. E foi, né? Antes dela morrer. Vixe. Aí eu não posso mudar a cor e nem vender. Gente, olha só. O Marcelo, né, humorista, certo? Divulgação total aí nas redes sociais. São mais de 37 plataformas, é isso mesmo? 37 plataformas e ainda tem umas lá no planeta de esta origem net. Tá chegando agora uma fuleiragem pra galera acompanhar o seu trabalho. Olha lá. Eita, isso aí foi lá no bar do Capitão em Natal, ó. Falta em inglês, por favor. Esse me faz com que é assurdo. Minjar, que eu tô me ligando. Eu não sei. Eu não sei, eu estou desculpa. Não, eu não quero ir pra ele, clube, não. Eu quero minjar, banheiro, ninguém é o banheiro, ninguém é o minjar. Então, a rede é sobre, eu tenho as pessoas que falam pra você sobre isso. Esse infeliz é assurdo. Eu vou minjar, não fazia, não fazia, não fazia, não fazia, não fazia. A minha, eu quero saber, é o banheiro, pra mim é o minjar. Eu não sei, eu estou desculpa. Porque nós falamos apenas em português, porque eu não entendo. Deu errado pro Marcelo, viu? Deu errado, porque ele pediu informação pra um gringo. Ele estava falando, deixa eu olhar, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Porque sabia falar a língua do Marcelo Florentino, rapaz? Mais homem. Como é que pode, Marcos? Você passou por essas? Eu passei, não. Por essas tem a calma. Tem a calma. Ai, meu Deus. Me vai cá, viu? Ui. Rapaz. Não, vamos pra trabalhar. O câmera, ali, pronto. É ali. Quase pra cá. Aí você. Ui. Marcelo, me fala um pouquinho do seu trabalho. Você está fazendo parte agora de um programa, certo? De TV, isso. TV Futuro, afiliada da TV Cultura, é isso mesmo? Exatamente. Lá no canal 14.1, no sábado, o programa A Hora da Comunidade. Certo. Não só o Marcelo Florentino, como o programa é do nosso querido e amado Jefferson Andrade, o Vanderson das Quintas e a nossa rainha da música, a Herta Orichinete, que é a cantora do Tony. Sim, com certeza. Que a gente manda um beijo pra ela, né? Beijão, Herta Orichinete. E Tete Silene, que é a nossa própria doutora lá no programa. Ela é a Lucimara Paris, do programa. Nossa, Herta Orichinete. Forte abraço, né? E Tete Silene. Vixe. Sabe falar? Vamos aprender. Vou ensinar você a falar o nome Tete Silene. Aprendeu? Bom, bom. Gente, interage conosco pelo WhatsApp 998970901. Aí, filho, tem a música aí. A trilha sonora da emoção aí, por gentileza. Certo? Agora, eu queria que você olhasse pra aquela tela ali, que tá chegando. Eles, que verdadeiramente representam muito na sua vida. Essa música. Olha lá. Olha lá. Oi, meu amor. O? Meu amigo. Ai, meu Deus. Meu companheiro. Essa é a mulher que tá aí. Você é tudo. Você é meu porto seguro. Você é um pai carinhoso, presente e amoroso. Oh, meu Deus. Quero aqui te dizer que te amo, te amo. Estou junto com você, pra o que der e vier. E fico feliz por você estar aí, ó. Mais um degrau subindo, né? Estamos juntos, viu? Pra o que der e vier. Beijo. Te amo. Papai, eu queria falar aqui o que o senhor realmente é. Meu amor da minha filha. O senhor me ajudou em tudo, na escola, na vida. Enfim, o senhor é tudo de bom. Sempre me forneceu tudo o que eu tenho hoje. Foi tudo pelo trabalho, dedicação. Eu sou, afinal, muito grato pelo que eu sou hoje. Eu te amo muito, mas muito o senhor não tem noção quanto eu te amo. Obrigado por tudo. Caraca, Magno. Você agora bateu no meu ponto fraco. Eu, na condição de artista, de pai, de marido. E passou as duas pessoas que eu mais tenho amor na minha vida. A minha esposa, Rosângela, que tá me assistindo. Beijão, meu amor. Também te amo muito. Você sabe disso. E a maior fortuna que nós, pais, você que tá assistindo a este programa, você que tá em casa assistindo, sabe muito bem o que eu tô dizendo. Se você tem seus filhos, valorize. Se você não teve amor do seu pai e da sua mãe, ou se você teve, dê em dobro, em triplo, em quadro, o que você puder dar. Porque tudo que Marcelo Fuleraje é, como artista, como um profissional do humor, eu dedico tudo isso a meus filhos. Esse que está agora aí, o Marcelinho, o Ricardo. Que eu te amo também, meu filho, demais. A minha outra filha, que também está longe, está fora do Brasil. Está na Espanha, lá em La Coruña. Então, dedico tudo que eu sou, as duas pessoas, as três pessoas que eu mais amo, que são meus dois filhos e minha esposa. E, realmente, cara, você abala as estruturas do nosso coração. De olho na terra. Do nosso coração. Olha lá quem tá chegando. Eles dedicaram esse momento pra ti. Marcelo, eu te desejo muitas felicidades, muitas coisas boas pra você. E eu estou torcendo por você, pra você ser muito feliz e ter muita paz. Um beijo, eu te amo. O homenageado de hoje é você. E falar de você, Marcelo, é sempre bem difícil pra mim. Pois é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Desde sempre. Falar de você e não me emocionar por toda a sua trajetória de vida. Desde quando, muito pequeno até hoje, sempre foi muito guerreiro e muito lutador. Eu lembro da nossa infância, de quando você me deixava, me pegava na escola. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Quero aqui também falar que eu te amo muito. Que eu vou estar sempre aqui torcendo por você, viu? E que faz parte, fazer parte da sua história. Ser sua irmã. É tudo pra mim. Eu te amo, viu? Olá, boa noite. Oi, irmã. Passando aqui para te falar o quanto você é especial em minha vida. Não só na minha, né? Mas na de todos que te cercam. Falar da pessoa incrível que você é, homem de um coração gigante. Gosta de ajudar muitas pessoas. E sempre tá com essa alegria, contagiando onde passa, tá? Te desejo do fundo do meu coração muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Sucesso na sua carreira, que você foi alto, né? E muito longe, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja. Um beijo gigante da sua irmã. Te amo. Hoje eu recebi um convite de falar do Marcelo. Falar o que ele significa pra mim. Marcelo, pra mim, é um cara que sempre fez de tudo por mim. Sempre esteve ao meu lado. É um cara que merece tudo de bom que o mundo oferece. Um cara que sempre correu atrás dos objetivos dele. Que sempre procurou fazer o melhor. Fica até sem palavras pra poder expressar o quanto ele é importante pra mim. Mas eu quero dizer que amo muito ele. Ele sabe que pode contar comigo, porque der eu vim. E tamo junto. E sucesso aí, irmão. E não esqueça de fazer o passinho do Marcelo Fuleiras, não, viu? Não deixe de fazer, não. Arrocha o nó. Cara, eu fico, assim, abalado, Magno. Primeiramente com o talento seu como apresentador de fazer... Assim, nós como artista, a gente se prepara pra dar o melhor. Mas quando o melhor do melhor que a gente se prepara vem a público, que é a nossa família, que pra mim são minha esposa, meus filhos, a minha família, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Meu irmão, minhas irmãs, eu fico, assim, extremamente elogiado. Que eu amo a todos esses meus irmãos. A base da família é que constrói os degraus do sucesso de um grande artista. Então, você, nunca esqueça a sua família. Nunca esqueça suas origens. Beijão pra minha mãe, pra meus irmãs, pra o meu irmão, Júnior, que foi o último que falou agora. Beijão, mano. E vocês sabem o quanto eu amo todos vocês. E a gente fica meio abalado, sabe, Magno? Assim, com esse seu talento de abalar nós, artistas, emocionalmente. E, caraca, parabéns você. Parabéns, parabéns. Todo o programa aqui, a produção da CIDES TV, do programa Magno de Castro. Parabéns mesmo. Vem aí de encontro com esse momento de homenagem. Ela está chegando. Quem será ela? Olha lá. Fala, planeta! A nossa rainha! A nossa rainha da CIDES TV, Magno de Castro, um ressalvo pra você. Grande beijo. E hoje eu estou aqui pra resumir sobre esse cara fenomenal, que é Marcelo, que eu já até apelidei de Foguetinho da Nave, né? O cara que chegou pra somar. Está a bordo, está no comando, aperta o nitro. E dizer que ele é a sua verdade, viu, gente? Esse cara tem um currículo gigantesco. Eu ficaria aqui, acho que bilhões e bilhões de anos falando desse coração maravilhoso, dessa pessoa transparente, dessa verdade. E falar que um momento, né, que ele presenciou alguém tentando menosprezar, né, meu projeto da nave e jogando palavras e que não chegaria a lugar algum, né, e as minhas músculas não passavam. E elas não passam. As pessoas absorvem porque não é passageira, elas absorvem. E passinho veio pra somar. É uma honra fazer música pra você. Estou muito honrada de estar sendo esse sucesso. Os artistas cantando, os artistas dançando, o pessoal gritando o nome, fechando o shopping, né, e veio evento musical e colocando pra cantar, né, eu acordo demais já colocando e rindo, né, o começo da música do Passinho é genial. Por favor, quem não ouviu, vai ouvir pra você rir também, sem entender o que eu tô falando. E Marcelo, feliz aniversário mais uma vez, né, mandar meu reço. Sabe, saúde, vida longa, o resto a gente corre atrás e dizer pra você, bem-vindo, né, mais uma vez ao Clube dos Anjos. É, eu não tenho amigos, né, eu tenho anjos porque eu sou anormal, eu só tenho, acho que, talvez, o rosto e o corpo do ser humano, mas o meu coração é anormal. É, eu falo que todos são anjos, são poucos, mas vem pra somar, então, vamos lá. A compositora do hit, Marcelo Fuleiragem, né, a nossa querida... Essa Eta, essa Eta é a anjo, eu costumo dizer que ela é o anjo que apareceu na carreira do Marcelo Fuleiragem, é essa cantora, compositora, talentosa, anjo, como diz ela própria. Ela é um anjo que apareceu na carreira, na vida do Marcelo Fuleiragem. Ela representa hoje muita coisa na vida do Marcelo Fuleiragem e vai representar sempre, porque vem mais trabalhos aí. Marcelo, eu queria que você, por gentileza, convidasse seus amigos que vêm contigo de Natal. Apresenta eles, certo? Galera, quero apresentar a vocês aqui outro anjo que também contribuiu para a vida do Marcelo Fuleiragem, para a carreira artística do Marcelo Fuleiragem, é o nosso querido apresentador, Jefferson Andrade. Chegue pra cá, anjo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Magno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal que está em casa. Que prazer, né, tê-lo aqui no nosso programa. Que prazer a gente ter aqui esse talento. Eu que sou grato, Magno, estar aqui hoje no seu programa. A gente veio nessa agenda extensa aqui no Seridói. E pra mim, estou muito feliz em estar aqui hoje com você. Seu programa maravilhoso, alto astral. E é isso mesmo, levar alegria para aquelas pessoas que estão nos assistindo em casa. Muitas vezes estão tristes, né, Marcelo? Isso. Mas você... É alto astral, e vamos dançar. E convidar o nosso amigo. Agora, outro anjo, como a própria nossa amiga diz. O Clube dos Anjos. Venha ao Clube dos Anjos, o nosso amigo, Wanderson da Cinta, nosso produtor. Ensina pra migão. Já pra ser um paciente. Boa noite, Magno. Boa noite. A sensação, viu, Magno? Está aqui no seu programa, prestigiando. Primeira vez que eu venho aqui ao seu programa. Já vim aqui a Corradas Novas outras vezes, mas hoje foi um dia especial, né? Nós viemos ao Seridói, né? Fomos bem acolhidos, primeiramente lá na cidade de Caicó, né? Isso. Um povo acolhedor, carinhoso com a gente. E agora, tarde e noite aqui em Corradas Novas. Gente, é um prazer, uma satisfação, certo? Daqui a pouquinho vai ter aqui mais música, certo? Com o Gilson, artista da terra. Tem ainda a participação do nosso amigo Silvio Santos, o Alisson Amorim. E a participação do nosso grupo de dança, né? Diretamente de Natal. Fala um pouquinho do projeto de vocês, né? A exibição do programa televisivo lá em Natal. Fica à vontade. É. Pode falar, Marcelo. Pronto. Gente, em primeiro lugar, apresentar aqui o Vance, a gente falou um pouco. Porque tem um apelido dele, que você sabe, que entrou no Clube dos Anjos, né? Isso. Ou eu boto o apelido, ou a nossa rainha da música coloca, que é a Herta Originete, né? Beijo. E Natal tem outro apresentador, né? Que é da TV Tropical, conhecido como Papinha, né? Aí a gente não pode também passar por baixo. Trazemos o nosso Sopinha. E é, né? Sopinha. Dá um close, dá um close nele. Magno, eles querem que eu concorra com o Papinha. Tá difícil, viu? Sopinha. Sopinha. Por que será? Assim, bem ligeirinho, né? Pra divulgar o programa dos meninos. O programa... O Jefferson, é bom falar do programa. Qual o dia, o horário? Olha, Magno, o nosso programa chama-se A Hora das Comunidades na TV. Lá na TV Futuro, no canal 14.1. TV filiada, TV Cultura. E o nosso programa é A Hora das Comunidades na TV, onde a gente leva alegria pras pessoas. A gente traz os artistas do bairro, aquelas pessoas que as pessoas conhecem. A gente dá oportunidade lá no nosso programa. Também nós temos um quadro Que Moída é Esse? Com o nosso amigo Marcelo. Onde a gente ajuda as comunidades. A comunidade manda a demanda pra gente. Os problemas comunitários, o transporte público, lixo, lama, buraco, iluminação pública. E a gente faz a nossa reclamação. A gente procura os órgãos responsáveis e vai resolver, viu? De uma forma humorada. Porque se a prefeitura não resolver, o moído é grande, não é não, Marcelo? Com certeza. E de forma humorada a gente consegue resolver as coisas, né? Sim. E o nosso amigo Wanderson, que estreou com o quadro Nosso Bairro na TV, com o intuito da gente mostrar o que tem de bom nas comunidades. Porque o que já tem de ruim, outras TVs já mostram. E eu não quero mostrar o que tem de ruim nos bairros. Eu quero mostrar as coisas boas e Wanderson vem pra somar, pra mostrar o que tem de bom nas comunidades. Porque tem muita gente boa, gente, na periferia das cidades, nas favelas. Gente que faz em cada coisa que você fica impressionado, viu, Magno? E a gente tem despertado isso pra sociedade. E o nosso Bairro na TV surgiu há cerca de três anos, né? Ali nas plataformas de streaming, nas redes sociais. E hoje se incorpora ao programa de Jefferson, que agora se tornou o programa nosso. Sim. Que é o programa A Hora das Comunidades na TV, todo sábado, às 11 horas da manhã, no canal 14.1, que é a TV Futuro, afiliado à TV Cultura, tá? Vocês me dão só licença pra eu chamar aqui o Michan. Sim, sim, sim. Vocês me dão aqui licença e daqui a pouquinho vocês voltam, tá certo? Tá certo, meu amigo. A gente vai conversar mais com essa galera, né? Lá da TV Futuro. É isso, a Hora das Comunidades. Todos os sábados, às 11 horas. Vou ficar, né, na audiência e na expectativa. Sábado abadão, amanhã, né? Vamos agora da verdadeira fábrica de bolos Deco Raios Novos. Gente, Multibolos, certo? Que oferece para o público mais de 20 sabores de bolos. São mais de 20 sabores de opções. Bolo de chocolate, bolo de nata, de ovos, da moça, mesclado, bolo de morango, dentre outros sucessos que está no paladar do Corraios Novense e cidades vizinhas que estão em Corraios Novos visitando nossa loja, certo? Avenida Capitão Margalvão, 163, em Corraios Novos. Telefone na tela, certo? Liga, faça seu pedido do pudim, daquele bolo confeitado. Gente, simplesmente uma delícia. Multibolos! A verdadeira fábrica de bolos Deco Raios Novos. Nosso patrão aí, né, gente? Está na audiência, né? O grande Damião, certo? Minha querida Angelúcia, minha amiga, Meu patrão forte, né? O grande Petrônio, da Garcia Aço, certo? Da fábrica de lajes Construaço. É show! Vamos ler mais música com ele, né? Gil de Sombezerra, certo? E vamos para um intervalo, tá bom? Sou na caixa e filho! Gil de Sombezerra! Abração para os amigos que estão assistindo aí. Diego Carlos, com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim A val do grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Simbora! Alô Diego, aí Carlos! Meus amigos colombianos que estão assistindo Alô Sara, meu amor! Simbora! Gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Comigo assim, ó E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Simbora! Vem na pegada Do GB apaixonado Alô Bruno! Valeu! Só quem tem o maior estoque da região Tem os menores preços pra oferecer pra você São mais de 200 modelos de piso 40 mil metros de 40 mil metros de estoque Venha pra uma de nossas 4 lojas E aproveite! Não compre a peça do seu carro importado Ou 4x4 sem antes passar Na Império dos Importados A Império dos Importados é uma loja especializada em carros 4x4 importados Trabalhamos com as marcas Trabalhamos com as marcas Mitsubishi Toyota Nissan Kia Jeep Hyundai Renault E muito mais E tudo isso aqui em Corrais Novos E na região Seridó Temos um estoque grande e abastecido Para te atender à pronta entrega E com entrega grátis para toda Corrais Novos Então, não perde tempo e traga seu orçamento para Império dos Importados 84-994-82-4000 Vem para o Império! Aprecie de uma comida saborosa na churrascaria Santa Rita de Cássia Temos um cardápio variado todos os dias Self-Service e sobremesas Matriz Avenida Silvio Bezerra de Melo, número 438 E filial Avenida 13 de Maio, número 180 Churrascaria Santa Rita de Cássia O prazer está no sabor A Garcia Aço é o seu parceiro forte Trabalhamos com metalons, chapas, tubos industriais, cantoneiras, barra chatas e muito mais Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra aqui Garcia Aço, seu parceiro forte Nanai Costa, Parque Dourado Atenção motociclistas de Corra Novos e região Chegou novidade na Campelo Motopeças Temos câmara de ar Vulcan, óleo mobil, bateria crau Chegou também pneus para motos de 150 cilindradas E a novidade que acaba de chegar são os capacetes infantis da Protor Campelo Motopeças e Jadson Motos e serviços multimarcas Antes de mexer na originalidade do seu veículo Procure o verdadeiro martelinho de ouro Magic Remed Adriano Dantas Técnico com experiência internacional Na fábrica de lajes Construaço, você encontra laje treliçada com bloco de cerâmica e exopor Malha Pop, radies, colunas, grelhas, vigas, treliças, varões, arame recusido, soleiras, rufo, areia, brita, cimento, tijolos e telhas de cerâmica Também disponibiliza de aluguel de andaime, escoramento de ferro e betoneira Está localizada na Avenida Vivaldo Pereira Sobrinho, sem número, bairro Radir Pereira, Curras Novos, sentido Lagoa Nova O telefone de contato é o 849-946-6061 Fábrica de lajes Construaço, construindo os seus sonhos Como se explica a vida? Como se explica o amor? A gente sabe que o luto é um dos momentos mais delicados para quem fica Uma perda irreparável Uma dor incalculável Por isso que a Pax não é sobre o fim Mas sobre começos É sobre o amor que se manifesta Demonstra-se e expande-se Porque amor é cuidado Pax não é só sobre palavras É sobre demonstrar por gestos Porque nós, nós não somos um plano funeral Somos acolhimento, respeito e atenção em todos os momentos da sua vida Porque assim faz quem ama estar sempre ao seu lado Oi, Dengo Foi desse jeito que ela me acordou Oi, amor O que tem pra hoje Ela me perguntou Apaixonada na botada Olha quem me dá tarada Ela viciou Eu sou todo danadinho Trato toda no meuzinho E ela se apaixona Oh, baby Eu gostei da cachorrada Nove macetada Nove macetada Eu gosto com força mesmo pra ficar apaixonada Eu gosto com força mesmo pra ficar apaixonada Eu gosto com força mesmo pra ficar apaixonada Oh, baby Eu gostei da cachorrada Nove macetada Nove macetada Eu gosto com força mesmo pra ficar apaixonada 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 É mais um sucesso do Fala Foi, Dengo Foi desse jeito que ela me acordou Chamas, dança Gente, só mandar aqui um abraço pra galera que tá aqui na audiência O grande Jefferson José que está lá no sítio Totoró Parabenizando aqui o nosso grupo de dança Valeu Jefferson Tem a Zé Finha da Telerni Certo Ela mudou até uma foto, a Zé Finha Olha só Em ritmo de carnaval, né? Olha a dona Zé Finha Zé Finha da Telerni, certo? Muito obrigado, viu, dona Zé Finha, pela sua audiência Boa noite, Magno O programa está show demais, né? Eu sou mãe do Mildo da Metalúrgica MA Portões Um bom humorista, hein? Ela falou aqui Do nosso amigo Marcelo, certo? Mostrar ela aqui Olha lá Nossa tela espectadora Boa noite, tá bom? 998-97-0901 Grande palhaço, Cebinho Tá na nossa audiência Né? Boa noite, Magno Manda um alô aí para O rapaz das imitações Imita o Cacá Grafite Ixi, gente Será, hein? Olha o Joãozinho Com flashback Eita E aí, gente Agora pegou pesado aqui Não sei se o rapaz Vai conseguir imitar O Cacá Grafite, né? Deixa eu ver aqui Quem mais está aqui conosco Teve gente aqui Que mandou até áudio, né? O grande chinês Olha lá Magno Manda um alô aí Para a Maria aqui Na rua Antônio Bezerra Linhares Oi, Maria Maria aqui na rua Antônio Bezerra Linhares E o negócio da borracharia Viu, Chiquinho, viu? Valeu, Chiquinho Valeu, grande Magno O programa está show, viu? Grande chinês, né? Da rua Antônio Bezerra Linhares Certo? 998-97-0901 Gente, tá bombando, hein? Papai Mazile Tá bombando aqui Tá travando o celular Vou reiniciar aqui Daqui a pouquinho eu volto, viu, gente? É o jeito Tá certo? Tá travando aqui Tem até as mensagens aqui Dos familiares do Marcelo, né? Galera lá de Natal As irmãs A mamãe, né? Todo mundo, né? Agora eu quero convidar aqui O Silvio Santos O homem é diferente, hein, R, filho? Olha lá Alisson Vamos imitar o que agora, hein? Você viu ali o desafio? Querendo que você O Clayton William Será que ele imita O Cacau O Joãozinho do Grafite? Cara, infelizmente É porque a imitação Tem que ter o estúdio, né? Tem que estar ouvindo Aquela voz Diariamente Pra pegar a edição Certo Vamos lançar um novo desafio Pra ele imitar A voz do Magno de Castro É Quando ele vier de outra vez Viu, Marcelo? Tá dado aqui O desafio Aqui pro Alisson Vamos tentar Vamos tentar Então vamos lá De que agora, né? Das imitações Tem o Marcelo Rezende Que eu lembrei há pouco tempo Em memória Ora, nesse exato momento Você que acompanha O Cidade Alerta Meu filho Corta aqui pra mim Agora corta No Magno de Castro Ele quer sucesso Meu filho Eita O homem é diferente, hein? Vamos lá Fica à vontade Tem um Bob Esponja Eu não estou pronto, Bob Vamos cacar a água viva Bob Esponja, hein? Vamos lá de novo Eu não estou pronto, Bob Vamos cacar a água viva Olha aí, gente Bob Esponja, né? O desenho animado Quem tá chegando agora? É que faz tempo Que eu não faço essa Que era o Reginaldo Não, Reginaldo Rossi, não Aquele outro Como eu esqueci O nome do cara agora, rapaz Agora Calma, calma Agnaldo Timóteo Já ia dizer Só você e você mesmo Quem sabe Conhece o personagem, né? É verdade Agnaldo Timóteo Se algum dia Para a minha terra Eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Eita Agnaldo Timóteo Quem tá chegando agora, hein, Silvio? Eu quero mandar um recado É Pra você estar em casa, amém? Amém? Pastor Qual nome? Valdemiro Santiago Isso, 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 isso É, agora Porque são muitos Agora é infeliz Olha, gente Já imitou aqui Irací Arací Arací Silvio Santos Silvio Santos Bolsonaro Bolsonaro O Mickey O Mickey O Mickey O Mickey Homer Simpson Homer Simpson Marcelo Rezende Isso Bob Esponja Quem mais? Agnaldo Timóteo Isso São mais de 30, né? Mais de 30 na sua coleção Eu falei até pro pessoal Que eu fiz uma lista É porque sempre A gente fica nervoso, né? O artista Apesar de estar acostumado Mas sempre fica nervoso E sempre dá aquela esquecidinha Gente, bacana demais, né? Quero falar também que o Silvio Santos É o nosso grande Alisson Estará na nossa próxima revista, certo? Uma coluninha falando um pouco dos artistas Eu quero agradecer também o Marcelo Fuleiragem Ele que comprou a ideia, certo? Comprou, certo? Um espaço Vai estar em nossa revista Que vai circular em 27 cidades, né? Currais Novos e região no Ceridão No Trairi Natal Na grande Natal, certo? Tem novidades por aí, gente Certo? Diversos conteúdos, né? Já fechamos Tanto na região do Ceridão Como também de Natal Você vai estar lá na revista, hein? Olha só Mas que coisa Você vai contar A história do Alisson Sim Esse cara que me carrega Pra todo canto Não é não? Olha só Mas eu quero dizer pro Alisson Que se ele estiver ganhando dinheiro Ele não tá me pagando Ai, 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 ai Então é isso, né, gente? 998970901 Deixa eu registrar aqui a presença dele, né? O grande Vanderlei Wagner Grande Vanderlei Wagner Que está aqui Mandando até aqui mais áudios, né, gente? Deixa eu ver aqui Olá Aqui é a Sara Que está falando É a esposa do Gilson Bezerra Queria passar Prazer Estou mandando um alô pra ele E muito sucesso E Também Desejar tudo de bom também Para vocês O programa Magno de Castro Programa ótimo Maravilhoso Desejo muito sucesso A todos vocês Um abraço E fica com Deus É a esposa, né, portanto, do Gilson Bezerra Certo? O cantor que está aqui, né? Mostrou seu talento Sua voz Boa noite, Magno de Castro Eu quero que você mande ele arrevedar Aquele menino de ouro, né? O Batman lá da Da Rede Record, né? Eu adoro Ele cantar Passa pra mim Passa pra mim Ai, Deus Como eu gosto desse senhor Ei Estou adorando ele Mas você Vem, Magno Você deu certo Mas ele, viu? Programa hoje Está bom demais Viu? Parabéns pra você Mas com certeza, né? O Silvio Santos Ai, ai, ai Oi, oi O Silvio Santos, gente Quem? Todo mundo é fã Um cara que é um artista Que todo mundo imita Todo mundo Queria ter pelo menos A capacidade de imitar Que esse cara aqui, gente É o que eu falo Tem a capacidade, né? E muitos têm um sonho Desejo de imitar Mas isso é dom, né? É verdade Dom de Deus E o que eu falo, né? Todo imitador Se não imitar o Silvio Santos Não é imitador Que o Silvio Santos É a base pra todos os imitadores Silvio Eu queria que você chamasse aqui Os apoios Os VTs De oferecimentos Na sua pegada aí De Silvio Santos Vamos lá Com vocês, Magno Com vocês, Magno Oferecimento Ai, ai, ai Castro na TV Oficina Mecânica Oficina Mecânica Seu Zé Lula Pneus Desde 1988 No mercado Central Car O seu carro novo de novo Pizzaria Que massa Panificadora Eldorado Branca Cabeleireira Há mais de 30 anos Cuidando de você Clínica e Laboratório CEMED Doutora Cleide Barbosa E doutor Roberto Barbosa De Macedo É o hit do Maçã Que a dancinha do Passinho A dancinha do Momento Ensina pra mim Olha Marcelo Fuleiragem Ensina pra mim Rolou lá no Kawai Sua dancinha do Passinho A dança do Momento Ensina pra mim Bobô do Tik Tok A dancinha do Passinho A dança do Momento Ensina pra mim Olha Marcelo Fuleiragem Ensina pra mim Rolou lá no Kawai Sua dancinha do Passinho A dança do Momento Ensina pra mim Rolou no Tik Tok A dancinha do Passinho Assim, assim Dançando atrás de mim Passinho, assim Ensina pra mim Olha Bobô do Tik Tok Sua dancinha do Passinho A dança do Momento Ensina pra mim Olha Marcelo Fuleiragem Vem Ensina pra mim Rolou lá no Kawai Sua dancinha do Passinho A dança de Milhões Ensina pra mim, assim, assim, dançando atrás de mim Olha a bomba no Tik Tok e a dancinha do facinho E bomba, e bomba, 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 bomba Bomba no Tik Tok e a dancinha do facinho A dança do momento, ensina pra mim Olha Marcelo, puleiragem, ensina pra mim Rolo lá no caos, sua dancinha do facinho Eita! Marcelo, eu quero agradecer a sua vinda, certo? Dos meninos de Natal Silvio Santos, né? Muito obrigado, tá bom? Obrigado a você A todos que participaram Aqui, muito obrigado por essa homenagem Ainda estou abalado emocionalmente E agradecer ao nosso amigo que mandou um alô pra você Tony Mastruz com Leite e já divulgações Lá do Ceará, que está falando agora comigo ali Nos bastidores Nossa, né gente? Muito obrigado Você viu que a galera está mandando muitas mensagens Né? Mas assim, nós agradecemos, tá bom? Pelo carinho Silvio Santos! Olha só, é mais, eu quero agradecer A super produção deste programa Que é incrível E ao Magno de Castro E ao Magno de Castro Por ter me trazido até aqui Quero agradecer também ao vereador que me ajudou Ao meu Clay Leite, lá do nosso Senhora da Apresentação Um forte abraço pra você E o Arthur do Laboratório Crato Ai, é sucesso! Gente, eu quero agradecer aqui ao nosso artista da terra Muito obrigado, meu amigo Eu que agradeço pelo convite E que venha mais e mais vezes Puder me chamar, pode chamar Estou à disposição Vocês e toda essa equipe aqui Tem de maravilhosa É isso, né? Hoje teve o artista de Currais Novos Os nossos artistas, né? De Natal E muito, muito em breve A nossa revista está chegando Revista Magno de Castro Mais que Marcas Histórias do Nosso Povo, tá bom? Trazendo diversos conteúdos Diversos cases de sucessos Você vai encontrar na nossa próxima revista, tá bom? Bom, meninas, muito obrigado pelo carinho, certo? Voto sempre Eu quero mandar um alô pra banda Top Mais Em Barra de Machaguape Foi ótimo lá A gente dançou o carnaval lá No bloco, palco Top, de verdade Berg, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite Liele Agradeço Olha, agora vocês vão ficar aqui na frente Porque vamos encerrar com eles dançando, né? Grupo de dança Marcelo, passa mais um pouquinho pra cá Vamos enquadrar aqui pra ficar legal, né? Olha, só mais calma aqui Que eu tô com problema de coluna Se eu me remeter mais um pouquinho Não dá certo Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência Se Deus permitir Próxima sexta-feira Pagno de Castro da TV O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Pai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Pai, não para não Vem, vem Vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem, vem deslizando Pai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Pai, não para não Pai, não para não Vem, vem Vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem, vem deslizando Pai, que eu tô gostando Pai, ela me pede Pai, não para não Pai, não para não Pai, não para não Vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Pai, não para não Pai, não para não Pai, não para não Pai, não para não